E o mundo do crime fez mais uma vítima no entorno. Dessa vez foi um jovem que foi assassinado ao esperar a namorada no portão da casa dela. As informações que em trás é a Natália Soares. O programa que nunca esconde a verdade de você está aqui em Águas Lindas de Goiás. Quadra 7, Casa 38, Jardim Barragem 3. Este é o local de mais um acerto de contas. Dessa vez a vítima, um jovem de 22 anos. Ele foi morto a tiros na porta da casa da namorada. Ela foi atingida de raspão. O crime foi por volta das 8h30 da noite, Nick. O rapaz estava no portão da casa esperando a namorada chegar encostada em uma moto que ele pegou emprestada do colega de trabalho. Ela tinha ido buscar o filho e ia deixar na casa da mãe dela. Ela estava vindo de mototáxi. Quando ela chegou, estava abrindo o portão. O assassino desceu de um carro que parou debaixo daquela árvore e já desceu atirando contra os dois. A vítima é Evandro Carvalho Barbosa Salles. Ele estava com um relacionamento com essa namorada há quase um ano. Ela não sabe dizer quem é o autor dos disparos, até porque ele estava com alguma coisa na cabeça. E no momento dos tiros, ela correu para dentro de casa. Ela foi atingida de raspão na cintura e também no joelho. Tem alguns projéteis, inclusive, espalhados pela varanda e até na sala, próximos à televisão. Na hora dos tiros, ela pensou que o namorado estava vindo correndo atrás dela. Só que quando ela olhou para trás, já viu ele caído ao chão e o assassino dando alguns tiros de confere. Depois, ele entrou no carro e fugiu subindo a rua. A namorada de Evandro já prestou depoimento, já foi ouvida pelo delegado. O caso agora vai ser investigado pela polícia civil, até para saber qual o motivo desse acerto de contas. Evandro tinha duas passagens pela polícia por receptação. Mas o que chama a atenção é que com ele, na cintura dele, tem uma faca. O que dá para imaginar que ele já previa que algo ia acontecer. DF Alerta. Falou, tá falado. O que dá para imaginar que ele já previa 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 que